Comigo, pra quem sabe ler um pingo a letra, Serial Killer é condenado a 21 anos de prisão por homicídio em Lambari. Rapaz, é pouco ainda, é pouco. Põe no ar. O tempo passa e o amor permanece. É assim que os familiares e amigos de Rana Pereira da Silva, de 17 anos, se manifestaram na porta do Fórum de Lambari. Foi com amor e não ódio, diferente de Sandro Luiz Alves Portilho, que foi condenado a 21 anos de prisão por estuprar, matar e queimar o corpo da adolescente em 2011. O réu foi condenado por homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. O julgamento durou cerca de 8 horas e, ao final, veio o alívio pra família de que a justiça havia sido feita. Vagabundo! A defesa ainda pode recorrer da decisão. Este não foi o único crime de Sandro. O homem já havia sido condenado, em 2019, a 37 anos de prisão pelo homicídio e ocultação de cadáver da pequena Tiffany Nascimento de Almeida, de 11 anos. O crime ocorreu em janeiro de 2017. De acordo com a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Sandro tem uma extensa ficha criminal que envolve estupros e homicídios. Em 2004, ele foi condenado a 14 anos de prisão pelo assassinato de uma mulher de 37 anos. E em 2019, ele foi condenado pelo estupro de uma adolescente de 16 anos. Os crimes ocorreram na cidade de Juiz de Fora. Sandro ainda será julgado pelo crime de homicídio de uma criança de 12 anos, a Maria Paiva Paula, que foi morta 4 meses depois de Rana. Sandro ainda será julgado pelo crime de homicídio de uma criança de 18 anos, a Maria Paiva Paula, que foi morta 4 meses depois de Rana.